Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez no Guilhom Ribeiro, Grupo Espírita Guilhom Ribeiro, aqui em Santa Maria, no Distrito Federal. E já faz bastante tempo que a gente esteve aqui, não foi? Já tem uns 5 anos, talvez, uns 4 anos, né? Tem bastante tempo. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sobretudo nesse mês de outubro, que é o mês que normalmente a gente consagra a comemorar o nascimento de Allan Kardec, não é? Então, na palestra de hoje, a gente vai fazer um estudo sobre Kardec e também, nós vamos abrir para perguntas, tá? Para vocês fazerem perguntas. E, em seguida, a gente vai abordar um tema da atualidade que seja importante para os nossos corações, tá certo? Foi isso, não foi? Que a gente combinou? Tá bem que os slides são esses que eu trouxe aqui. Bom, pessoal, então vamos começar com um poema do Espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Doutrina e Vida, da editora CEL, Centro Espírita União, de São Paulo. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida, além da morte, esplênde soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta, ao relembrar-te, a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor, nos tributos da história. Então fica essa homenagem a Kardec, é o título do poema, do nosso querido poeta Amaral Ornelas, graças à psicografia de Chico Xavier. Bom, meus amigos, então a gente vai ver um pouquinho de quem foi Allan Kardec e, sobretudo, fazer uma abordagem diferente, porque tem muitas biografias já sobre Kardec. Eu mesmo tenho uma palestra, ficou muito boa, em 2011, falando sobre ele e sobre a reencarnação de Kardec como Ian Huss. Então a gente fala também sobre Ian Huss, ou Jean Huss, que foi queimado na fogueira por trazer verdades, por divulgar o Evangelho na sua pureza, por questionar as indulgências e tantos outros equívocos que nós cometemos na época da Idade Medieval. Então vale a pena a gente conhecer. Então quem foi Kardec? E Cosme Massi, numa palestra sobre vida e obra e a missão de Kardec, vai trazer uma sugestão interessante que eu adotei para mim. Bom, vamos ver, que tal verificarmos como os Espíritos superiores o descreveram? Vamos verificar? Então vamos ver aqui. Tem primeiro uma mensagem na Revista Espírita, de agosto de 62, do Espírito Santo Agostinho. E a gente trouxe um trechinho dela para cá. Vejam o que é que está escrito. Lembrai-vos de que o Cristo julgou necessário que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra, demonstrando a necessidade de firmeza na sua base, a fim de ser sólida, assim como ordena, não tem o Espiritismo, senão uma raiz, de modo a penetrar com mais força em toda a superfície do solo, por mais árida e ressecada que seja. Um Espírito encarnado, então ele está se referindo a Kardec, um Espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois eles não ordenam, mas aos seus desejos. Era uma sociedade que estava se formando, recente, e vem o mentor da casa agradecer e falar da importância de seguirmos Allan Kardec. Por essa submissão, provareis aos nossos inimigos, que tendes convosco o necessário Espírito de disciplina, para fazer-lhes parte da nova cruzada contra o erro e a superstição. O necessário Espírito de amor e de obediência para machar-lhes contra a barbárie. E a gente lembra de Francisco de Assis, porque um dos preceitos da ordem dos frades menores, além da humildade, da castidade, era a obediência, a santa obediência. E, às vezes, a gente é tão servor, a gente é tão orgulhoso, se acha tão superior, que acabamos deixando o codificador e as suas instruições muito sérias, muito lúcidas, além do ensino dos Espíritos superiores, e inventamos tanta novidade. A gente adora novidade, a gente adora modismos, não é? Porque a gente tem a necessidade de ressaltar a nossa personalidade. Normalmente, a gente tem problemas de autoestima, e por isso a gente fica buscando brilhar mais do que o próprio codificador, mais do que o próprio Cristo. Envolveis-os, pois, na bandeira da civilização moderna, o Espiritismo sob um só chefe, então os Espíritos chamavam Kardec como chefe do Espiritismo, apesar de ele não utilizar esse título, mas essa era a designação deles. E derrubarinhos essas ideias pavorosas, de frontes chifrudas e de grandes caudas, ou seja, essas ideias malucas, que é preciso destruir. Não direi o nome desse chefe, vós o conheceis. Está na frente, marcha sem temor as dentadas venenosas das serpentes e dos répteis, da inveja e do ciúme que o cercam. Então veja que a missão de Kardec não era fácil. Ficará de pé, porque ungimos seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. Segui-o então. Mas em vossa marcha as tempestades rebentarão sobre as vossas cabeças, e alguns de vós não encontrarão refúgio para se abrigarem da tormenta. Que estes se resignem com coragem, como os mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual tiverem sofrido é a vida, é o despertar das nações adormecidas e que por isso serão um dia largamente recompensados no reino do Pai. Às vezes a gente não fala muito das recompensas, não é? E como está presente no próprio Evangelho? Como Jesus vai dizer a Pedro em Marcos 10, ele vai dizer, quando Pedro interroga-se, Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciades na terra por amor de mim ou do meu Evangelho, recebereis em cêntuplo, cem vezes mais, desde agora, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Então, Jesus promete cem vezes mais de recompensas aquilo que a gente anunciar. O Espírito da Verdade, e vocês já devem saber que a maior, a tese prevalente, a tese que prevalece no movimento espírita, é que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo, é Jesus de Nazaré, mas ele, não é, se esconde sobre esse nome de o Espírito Verdade, ele vai dizer, aos Espíritas, os Espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado, no capítulo 20, na mensagem, Obreiros do Senhor, ele também confirma essa informação, tá? Então, vamos lembrar, que o melhor investimento da nossa vida é trabalhar para Jesus, não tem nada que recompense tanto quanto isso, tá? Ele fala das bem-aventuranças, fala do reino dos céus, e por mais que a gente tente imaginar, a gente não consegue compreender muito bem o que é o reino dos céus, porque a gente ainda está caminhando na direção dele, não é? E agora a gente vai ter a minha missão, e eu vou convidar um amigo muito querido, que tem uma voz muito mais bonita que a minha, o Adriano, para ler, porque a minha voz não está boa, eu estou com um problemazinho de garganta, estou resfriado, ontem eu fiz uma palestra de uma hora e meia, e a voz ficou muito ruim, estava bem ressequida a garganta, eu tive que tomar água várias vezes, coloquei até do lado ali, não é meu hábito tomar água, mas é importante, o Adriano vai nos ajudar aqui, ele vai apenas ressaltar os trechos que estão em amarelo, que está marcadinho, ele ressalta para a gente, qualquer coisa eu volto aqui para falar. Então, minha missão, Allan Kardec, já desencarnado, póstumo, na tradução de obras póstumas, de Evandro Noleto Bezerra, edição da FEB, que causas poderiam determinar o meu fracasso? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Fala aí que ele está perguntando ao Espírito de Verdade. Ele perguntando ao Espírito de Verdade, Kardec fazendo esses questionamentos ao próprio Espírito de Verdade. Não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos, ou seja, obstáculos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, visto que se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados se conjurarão para a tua perda. Serás alvo da malevolência, da calúnia e da traição mesma dos que te pareceram os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urses, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Para agradar a Deus é preciso, antes de tudo, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens serão indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são necessários prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o sucesso com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Como vês, a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito de verdade. Continuamos? E agora Kardec escrevendo aí. Espírito de verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, já que te indignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. A minha vida está nas tuas mãos. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá, mas talvez as forças me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e o amparo dos teus celestes mensageiros, tudo farei para corresponder aos teus desígnios. Aí uma observação. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima e constato que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo do ódio, de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram deturpadas. Fui traído por aqueles em quem mais confiança eu depositava, pago com ingratidão por aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que aqueles que se conservavam fiéis a mim eram pagos com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Nunca mais conheci o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos espíritos bons que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a aventura, ou seja, a felicidade de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, quantas satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que suaves compensações foram pagas as minhas tribulações. Quantas bênçãos e provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. O Espírito Verdade não me havia anunciado esse resultado que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, visto que o bem, e por bem, entendo as satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos Espíritos. E desse ponto culminante, do qual divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam deslizavam por sobre mim, sem me atingirem. Continua. Esse modo de proceder se tornara tão habitual que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Allan Kardec, então, em obras póstumas, tradução de Evandro Noleto Bezerra, e tem minha missão. Podia deixar ele falando aqui a noite toda, não é? Fala tão bem, tem tanto conhecimento, também a gente... Obrigado, amigo, pela sua ajuda, tá? Então, a gente trouxe esses trechos para mostrar o que ele falou da sua missão, mostrar aqueles requisitos que o Espírito da Verdade relaciona para a missão, ou seja, a fé inabalável, a humildade, a coragem, a firmeza, não é? Toda série de qualidades de que ele era portador. Então, a gente não tem ideia de quem seja Kardec, pessoal. A gente acredita, vocês vão ver aqui, quem é ele em encarnações passadas. Vocês teriam uma ideia do que Jesus teria falado sobre esse suposto Allan Kardec em outra encarnação. Vamos ver? Bom, quais devem ou podem ser as reencarnações de Kardec? Claro que pode ter outras, não é? Mas, essas aqui são talvez as mais seguras, porque a gente tem a confirmação de fontes bem seguras, tá certo? Cosme Mas, também, que é o grande estudioso de Kardec, tem aquela Kardecpedia, não é? Aquela esclopédia de Kardec, vale a pena vocês conhecerem. Kardec Play, você é Kardec Livres, uma série de atividades. Ele também defende e coloca essa hipótese de maneira muito interessante na palestra que a gente citou. Então, se acredita que ele foi Elias, o profeta Elias. E, mais tarde, Elias encarna como João Batista, para depois vir como Kardec. Então, vamos ver um pouquinho por que a gente fala isso. Vocês lembram quando Jesus está falando do Elias, que ele haveria de vir? Olha como é que trouxe aqui. Eu trouxe a tradução do Aroldo, mas, está em todas as Bíblias dessa maneira, está no futuro e não no passado. Vocês vão ver aqui. Mas, os discípulos o interrogaram, dizendo, então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Antes do Messias, tinha que vir primeiro Elias, segundo as escrituras. Em resposta, disse, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. e ele já tinha sido decapitado, não é? João Batista já estava desencarnado. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o quanto queriam. Então, ele fala que João Batista já tinha vindo, como Elias, mas coloca no futuro que ele restaurará todas as coisas. E a gente viu como o Evangelho foi distorcido, foi mal compreendido, mal interpretado e, sobretudo, mal vivido por nós, nesses últimos séculos, nas várias igrejas cristãs. E vem a doutrina espírita restaurar o Evangelho de Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua pureza. E por isso, nós acreditamos que ele é o consolador prometido pelo próprio Mestre. Porque ele vai nos dizer, não é? Há muitas coisas que gostaria de vos dizer, mas que vós não suportaríeis, que vós não compreenderíeis. Mas eu rogarei ao Pai para que ele vos envia um outro consolador. O Espírito da verdade que vós não podeis perceber porque não o conhece, mas o conhecereis. Ele estará convosco, vos lembrará tudo que o houvera dito e vos ensinará muito mais. Então, a gente interpreta que a única hipótese para confirmar este de Jesus é a doutrina espírita. Porque alguns defendem que foi o Pentecostes, foi o aparecimento do Espírito Santo quando os apóstolos ficaram naquele fenômeno mediúnico extraordinário. Começaram a falar em línguas diferentes e aqueles homens medrosos, não é? Muito simples, pescadores, muitos deles começaram a ter uma coragem e deram sua vida pelo Evangelho de Jesus. Mas, o que será que depois de 40, 50 dias da morte de Jesus eles já tinham esquecido tudo que tinham aprendido? só se tiveram um ataque de Alzheimer, não é? Depois de menos de dois meses esqueceram tudo que Jesus tinha ensinado, que Jesus tinha que voltar, o consulador tinha que voltar para lembrar e foi que no Pentecostes eles trouxeram de informações novas, não trouxeram informações novas naquela noite extraordinária, naquele dia, aliás, foi durante o dia, de noite, fosse a noite, eles acharam que eles estavam embriagados, Pedro fala isso também, tá certo? Então, tem essa informação interessante. E vocês lembram o que é que eles falam de que Jesus fala de João Batista? Ele vai dizer que ele é mais do que um profeta, não é? Quando falam, perguntam se ele é um profeta, ele fala, eu vos digo que ele é mais do que um profeta e vos digo que entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos e a gente vai interpretar que como sendo os nascidos de mulher são daqueles que precisam reencarnar, ele não era um espírito puro ainda, mas ele era um espírito superior, então tinha que ser um espírito superior pessoal para poder captar o pensamento de Jesus com toda a fidelidade e poder trazer a obra espírita, não é? Também lá no Cristo Consolador nós vamos ver o Espírito Verdade falando isso sobre esse assunto, vamos ver o que ele vai dizer, estou convosco e meu apóstolo vos instrui, então se o Espírito da Verdade é Jesus e o apóstolo dele, um dos apóstolos, não é? João Batista foi também um grande divulgador do trabalho de Jesus apesar de ter desencarnado logo no início da missão dele, foi o precursor, foi quem enveredou as veredas para a chegada do Messias, não é verdade? Então vem a mensagem do Espírito Verdade lá no capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então já vimos aqui e já vimos também que tinha que ser alguém superior para poder captar realmente um ensinamento de Jesus com muita fidelidade. E sobre Ian Hus? Bom, Canuto Abreu traz uma notícia de Ian Hus ter reencarnado como Kardec em 1857. Essa notícia é de 1857, tá? Porque ele é de 1804, né? Através da psicografia da médium Hermanns de Faux. Notemos assim a modéstia e a humildade de Kardec que nunca se referiu em vida a esse fato. Ele sabia desde 1857 ele já tinha recebido essa psicografia que ele tinha sido Ian Hus. Notemos assim a modéstia e a humildade de Kardec que nunca se referiu em vida a esse fato. A preciosa fonte dessa notável informação estava em 1921 na livraria de Lemarie onde o doutor Canuto a copiara. Em 1925 passou o arquivo da mansão das espíritas tendo sido destruída pelos alemães em 1940 durante a invasão de Paris. Depois do espiritismo tivemos muitas guerras a guerra franco-prussiana depois a primeira a segunda guerra mundial muitos problemas lá. Então vamos ter depois da morte de Kardec ele morreu em 31 de março de 1969 dia de 14 de agosto é uma mensagem de Ian Hus e três dias depois é uma mensagem assinada agora com o nome de Allan Kardec. Vocês podem conferir depois é um artigo da revista Reformador de Henrique Eliso Baldovino. E aí vamos ver também a caridade de Kardec nessa passagem que está em obras próximas que eu vou convidar vocês a ler para que a gente ganhe tempo está certo mas ele vai mostrar que ele fez em prática isso é uma anotação que ele tinha lá na sua mesa os pobres sempre foram recebidos a qualquer hora sempre com mesmo benevolência jamais contou os passos para ajudar alguém ajudou muitos pais as famílias a saírem da prisão nunca fiz mal a ninguém pratiquei tudo o bem que estava ao meu alcance sem se preocupar com a opinião de ninguém foi menos sendo pago a ingratidão nunca deixou de fazer o bem e mesmo os seus inimigos ele se colocava para estender as mãos sempre que necessário quando fosse a ocasião e ele é assim que ele entende a caridade cristã está certo? Então está lá em obras próximas o título é Fora da Caridade da Nossa Salvação então ele nasce em 13 de outubro de 1804 nos arredores de Lyon na França e vai desencarnar em 30 de março de 69 em Paris o nome do pai dele olha que coincidência curiosa como é que é o nome do pai dele? João Batista Antoine Rivelle o pessoal que é francês diz que a pronúncia certa é Rivelle eu não sei francês meu francês é lá do Ceará não sei nada de francês nada a mãe Jean-Louis Dom Rommel que era de muitas possas era de uma família rica era uma família católica e ele foi estudar muito novinho ainda com cerca de 10 anos de idade com Pestalozzi o grande educador na Suíça que era vizinho lá de Lyon e ele vai aprender que Pestalozzi era protestante mas extremamente ecumênico na sua escola tinha professores católicos e protestantes e Kardec vendo aquela intriga entre católicos e protestantes desde criança ele já sonhava como conciliar esses cristãos que estão se dividindo quando a mensagem de Jesus é de união de alegria de renovação então está aí mas ele não conseguiu encontrar uma tese suficiente e aí vai se dedicar a ciência vai ser um estudioso vai ser realmente um homem dedicado a pedagogia e também sobretudo a ciências aos estudos e olha que coisa curiosa em 1828 com apenas 25 anos de idade esse jovem vai apresentar ao Congresso ao Parlamento Francês uma proposta de educação para a França pessoal não era para o Brasil não era para um país lá de terceiro, quarto mundo não era a França que nesta época era um país mais envolvido do planeta onde tínhamos os maiores intelectuais Paris então era a cidade de luz era a época da razão e olha a coragem e a capacidade dele de fazer isso e muitos livros que ele publicou foram adotados por muitas décadas no ensino francês inclusive ele vai escrever uma gramática imagina eu quero escrever ser um gramático tem que ser muito bom livros de matemática tem que ser muito bom não é verdade? ele publicou 14 livros científicos recebeu vários títulos comendas e condecorações pertenceu a várias instituições científicas e fundou um colégio lá em Paris o Instituto Rivera mas como tinha como sócio o seu tio e o seu tio gostava muito de bebedeira de farras naqueles balneários famosos da época na França ele vai torrar todo o dinheiro e comprometer as finanças do Instituto Rivera e Kardec então resolve então fechar e vai dedicar somente a lecionar a escrever traduzir vários livros como a gente vai ver aqui e era realmente um escritor de renome respeitadíssimo em toda a França em toda a Europa era poliglota e não só isso tradutor não é? porque uma coisa é você falar outro idioma da coisa você traduzir tem que ser muito bom para traduzir ele traduzia do alemão e do inglês várias obras então o cara realmente era um gênio encarnado também dominava o italiano o espanhol o castelhano também se exprimia com facilidade em holandês e sólidos conhecimentos em grego latim e gaulês não? o idioma arcaico da região então vejam oito idiomas a gente mal sabe inglês não é? mal sabe inglês professor lá no Instituto Rivera ele dava aula de física de química astronomia fisiologia só ciências positivas ele era um positivista na verdade fisiologia anatomia comparada matemática gramática geometria e outras a gente não colocou a relação completa porque não deu tempo de arrumar os slides ele estudou o magnetismo com muita seriedade e olha que coisa curiosa vai acontecer com ele uma grave perda de visão em 1852 ele então estava com 49 anos e começa a perder a vista e vai ficando cego aí ele vai recorrer a uma magnetizadora a uma paranormal e ela então vai fazer uma aplicação magnética nele e ele vai ficar curado vai despertar daquela cegueira que estava consumindo como um dia Saulo de Tarso vai ter sua visão recuperada por Zacarias ou Ananias? Ananias Ananias é verdade Ananias como está lá em Paulo Esteves produziu 23 livros espíritas sendo 32 publicações porque algumas ele fez extratos e publicava então olha a quantidade de livros que a gente nem conhece 32 livros a gente nem sabe quantos livros Kardec tem não pessoal vou pedir que vocês leiam pelo menos 10% da obra de Kardec 10% pelo menos isso 3 livros o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo e o livro dos médicos se a gente não lê pelo menos esses 3 livros a gente não conhece o espiritismo não conhece porque a base a filosofia a ciência e o aspecto moral aspecto religioso da doutrina espírita no sentido amplo da palavra estão nessas 3 obras está certo? então vamos sair daqui com esse compromisso de conhecer pelo menos 10% do que ele escreveu então a gente ler o que ele escreveu com caneta de bico de pena com tinteiro não era no computador com ctrl c ctrl v copiando coisa da internet não era ali com muita dificuldade na lamparina de querosene e vamos estudar um pouquinho do devotamento e a benegação a renúncia de Kardec olha pessoal ele renunciou a tranquilidade ao repouso e a própria saúde em benefício da humanidade deixou os mundos felizes para encarnar na terra um mundo de provas e expiações não precisava de recursos financeiros então ele não lançou o espiritismo para ganhar dinheiro não, ele não precisava pelo contrário vai ver aqui que isso prejudicou financeiramente ao contrário deixou de ganhar dinheiro como cientista pedagogo escritor de grande renome colocou em risco a sua excelente reputação dono de escola e professor no século das luz da razão contraria das tendências dominantes da época quando o pessoal estava se tornando materialista ele ao contrário vai remar contra a maré olha a coragem desse homem a renúncia ele publicou a primeira edição da revista espírita a sua expensa com seu dinheiro bancou a edição da primeira revista custeava suas viagens de divulgação seu espírito crítico para a gente para a pessoa que está assistindo isso e conhecer obras de cada não era uma pessoa credo não era uma pessoa boba não era incrédulo por natureza por educação e ele só foi conhecer o fenômeno das mesas girantes após o terceiro convite isso passado depois de muito tempo o senhor Carlotti começou e não deu bola eles um dia que me provarem que uma mesa tem nervos e músculos para poder se mexer aí eu posso até mas isso é uma fábula para mim ele dizia que era uma fábula esse preso aqueles fenômenos que estavam acontecendo durante quatro anos em toda a Europa nos Estados Unidos até no Brasil em vários lugares do planeta e aquelas mesas girando batendo levitando respondendo as perguntas uma batida era sim duas batidas não ou então cada batida uma letra do alfabeto uma batida A duas B etc só que vai ele vai depois de um convite de um amigo muito sério se eu for Thier aí ele vai atender depois de vários meses de tentativa e curioso que ele foi contador também de um teatro que se apresentavam químicos e físicos fazendo demonstrações supostamente sobrenaturais conhecendo diversos truques ou seja ele estava preparado para não ser enganado ele foi investigar conhecendo a matéria e as mesmas girantes eram como ele começou o trabalho eram médiums eram crianças pessoal eram meninas de 13 14 15 16 anos de idade naquela época que não tinha televisão que não tinha internet era criança moça dessa idade era criança as meninas não saiam de casa praticamente a mulher era muito reprimida como é que aquelas meninas respondiam questões da mais alta filosofia da mais alta profundidade trazendo revelações importantíssimas para nós inéditas para o mundo aí ele vai ter num grupo de 10 médiums principais inclusive duas brasileiras a esposa e a filha do vice-presidente da sociedade e as perguntas que ele formulava mesmo perguntas até mentais e mesmo em outros idiomas as mesas respondiam falei não eu tenho que investigar esse negócio porque ele também não era fundamentalista científico porque hoje a gente tem um fundamentalista religioso mas temos também um fundamentalista científico o cara tão bitolado na ciência que não admite nada diferente não admite nada além da matéria ele não ele era um homem de bom senso vamos investigar esse fenômeno e aí vai descobrir vejam que ele rejeitou mensagem até do espírito verdade mesmo com assinatura pelo mesmo médium costumeiro o senhor Rose ou seja para ele aceitar uma mensagem era tinha que ser verdadeira mesmo mesmo sendo o mesmo médium um médium excelente não essa aqui eu rejeito ele é a coragem desse homem é o bom senso é realmente um espírito superior e outras curiosidades coletava plantas que criava no herbário era muito carinhoso com a sua esposa a que chamava carinhosamente de Gabi era bem humorado escreveu uma peça teatral uma comédia chamada uma paixão de salão em qual autoria tinha muitos amigos artistas então era um homem também conhecedor da arte de grandes intelectuais e a gente tem que analisar porque que o espiritismo cresceu mais no Brasil se segundo o próprio Kardec na revista Espírita ele estimou seis a oito milhões de espíritas no planeta bom pessoal não é porque uma doutrina surge num país que ela vai crescer mais lá não onde é que surge o evangelho de Jesus na Palestina o que é que a gente encontra lá hoje lá não tem cristão lá tem muçulmanos e judeus Buda nasce na Índia em Capila Vastu a gente vai na Índia o que é que tem lá só tem hinduísmo o budismo vai florescer no Japão e em outros lugares então não tem nenhum problema dela ter surgido na França mas a gente vai ver que teve vários problemas lá na França depois da desencarnação dele e ele então ele vai florescer no Brasil por quê? porque aqui reencarnaram os maiores divulgadores da doutrina espírita Bezerra de Mereza Eurípides Barçanufo Caio Bachuto Ivone Pereira Jesus Gonçalves Peixotinho e muitos outros não é? professor Herculano Pires e muitos outros mas aqui reencarnou também Francisco Cândido Xavier pessoal Chico Xavier do 17 até os 92 anos 75 anos ele foi espírita com a produção de 507 livros psicografados é o número que a gente tem na atualidade com escândalos extraordinários também como foi o lançamento do livro Parnas de Alentúmulo o caso dos direitos autorais da família Humberto de Campos e muitos outros a gente tem uma palestra só sobre os escândalos de Chico Xavier a absolvição de pessoas que estavam sendo condenadas por homicídio por causa de uma psicografia sabe até no exterior isso como é que a justiça estava aceitando psicografias como prova então vários casos então foi por conta de aqui ter reencarnado porque aqui parece que tem a programação de ser o coração do mundo a pátria do evangelho como ensina Humberto de Campos é a maior nação católica do mundo é onde as igrejas reformadas sobretudo as pentecostais crescem a olhos vistos e é também a maior nação espírita do planeta mas eu tenho certeza que se esses homens ou pelo menos Chico tivessem encarnado na França a França era o maior país espírita do mundo mas aqui estava talvez um solo mais fértil aqui estava assim aqueles grandes carmas coletivos e não teve aquelas perseguições e as guerras que aconteceram na França inclusive em Paris e muitos estudiosos estão levantando a hipótese de que Lemarie que foi um continuador depois de Kardec teria desviado a sua atenção para as doutrinas orientais e para a teosofia começou a adotar coisas que não são da doutrina espírita a gente respeita muito mas começou a gerar questionamentos e aí teve um processo conhecido também chamado processo dos espíritas quando Lemarie é condenado junto com um fotógrafo um fotógrafo que estava vendendo fotografias de espíritos só que eram forjadas e aí quando foi desmascarado ele confessou ele vai dizer inclusive em juízo que Lemarie não tinha nada a ver com a história inclusive as fotografias eram vendidas muito baratas não tinha nem interesse mas Lemarie se empolgou não tinha o critério bom senso de Kardec e aí estava utilizando estava divulgando essas fotografias e foi um processo realmente de perseguição a esposa de Kardec com 80 anos a viúva sendo constrangida sendo um juiz muito implacável mesmo foi quase que uma inquisição do processo chamado processo dos espíritas tem livro só sobre esse assunto então aí surgiu também a psicanálise os remédios psiquiátricos uma série de coisas que começou a se questionar também os fenômenos mediúnicos por causa de muitas fraudes a gente tem muito espiritismo entre aspas nos Estados Unidos só que não é espiritismo é espiritualismo na Europa também tem lá tem médiums você vai você vai tomar passe eles chamam healing quando você termina de dar passe na casa espírita a pessoa pergunta quanto é não não é nada não meu senhor aqui é uma casa espírita não mas vocês estão querendo me enganar por quê? porque lá todo mundo cobra porque tem uns médiums profissionais e nem sempre conhecem Kardec nem sempre estudam a doutrina espírita tá bom? e quais são os maiores inimigos do espiritismo? que Kardec vai nos ensinar? isso é importante a gente saber não, não é nem um bispo não pessoal alguém talvez tenha pensado isso né? mas Kardec vai dizer que os maiores inimigos do espiritismo não são os seus detratores aqueles que o atacam porque eles se mostram como são os maiores inimigos do espiritismo estão dentro do próprio movimento são os companheiros inábeis e desastrados a gente pode dizer aqueles empolgados demais que acabam desmoralizando a doutrina espírita por quê? porque não estudam porque não conhecem porque não entenderam muito bem a doutrina espírita então a gente tem o dever de estudar doutrina espírita para que a gente não se torne um inimigo da doutrina não é verdade? então a importância do estudo e o que Kardec mais fez? que tarefa ele priorizou aqui na terra? qual foi? é importante organizar a obra codificar a obra montar todo aquele edifício monumental é a obra da vida dele mas o que ele fez depois disso? ou durante isso? divulgar o espiritismo concordam? ele fazia viagens ele publicava mensalmente a revista espírita durante 12 anos esse homem não falhou um único mês praticamente sozinho fazendo a revista espírita ele que trazia metade da revista espírita era uma coisa do cotidiano coisa que tinha saído na imprensa ele comentava a luz da doutrina e metade era a doutrina espírita mesmo então ele mostrava um produto que interessava aos leigos também as pessoas não espíritas e foi um grande divulgador viajou e fez tudo para as próprias obras são para divulgar a doutrina espírita não é? e ele seguiu os passos dos outros olha como Jesus o que foi que Jesus mais fez? foi distribuir material de caridade? não foi divulgar o evangelho ele curava para chamar atenção para a mensagem não é verdade? é os apóstolos o que eles mais fizeram? divulgaram o evangelho morreram fazendo isso Paulo de Tarso o que ele mais fez? divulgaram o evangelho Francisco de Assis divulgaram o evangelho sobretudo com o exemplo mas ele enviava os seus frases de dois em dois pelo mundo e ele queria ir também mas ele recebia a orientação dele ficar mas ele também anunciava o evangelho bastante Kardec organizar e divulgar a doutrina espírita Chico Xavier divulgar a doutrina espírita por livros a missão do Chico era os livros não é? pelo exemplo Divaldo também e muitos outros Raul Teixeira divulgaram a doutrina espírita por palestras por livros então vejam que talvez essa tarefa seja a mais importante que a gente deva deva focar não que a gente deve esquecer a caridade material diz o próprio Mano mas que o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação então quantos crimes a gente evitaria com a divulgação da doutrina espírita a gente está incomodado com a corrupção será que se as pessoas conhecessem o espiritismo fariam tantos crimes tantos abortos tantos suicídios não a gente não teria tudo isso então vamos focar nesse ponto tão importante mas sobretudo aqui no Brasil que a gente já tem muitos auxílios governamentais muitas ONGs muitos benefícios vamos focar sobretudo na divulgação da casa ajudar a nossa casa espírita ajudar as instituições espíritas também de divulgação tá joia? porque onde é que há mais sofrimento? onde é que há mais sofrimento? vocês acham? vamos ver lá no livro dos espíritos 965 tem alguma coisa de material as penas de gosto da alma depois da morte? resposta não podem ser materiais dilo o bom senso pois que a alma não é matéria nada tem de carnal essas penas e esses gozos entretanto são mil vezes mais vivos mil vezes mais intensos mais fortes as alegrias e os sofrimentos no mundo espiritual do que os que experimentais na terra porque o espírito uma vez liberto é mais impressionável porque a matéria já não lhe bota as sensações então onde é que tem mais sofrimento? no mundo espiritual onde é que tem mais alegria? no mundo espiritual também vamos tirar a dúvida 313 o homem que neste mundo foi feliz ele deprola ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a terra? resposta só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura com a deles gozos que lhe encarretam a expiação pelo sofrimento para os espíritos elevados a felicidade é eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros passageiros da terra está vendo? então vamos focar para a grande caridade que o que? ajudar as pessoas a chegarem bem no mundo espiritual elas não precisam se tornar espírita mas elas devem ter a certeza da imortalidade da alma da lei de causa e efeito todos esses princípios espíritas não é que Kardec sempre foi muito ecumênico se vocês virem todas as preces de Kardec ele faz preces a Deus ele não faz preces a Jesus a doutor Bezerra de Menezes como a gente faz hoje quando ele faz é só a Deus porque em respeito a quem era muçulmano a quem era judeu ele dizia que a pessoa pode ser católica e espírita protestante e espírita muçulmana não tem nenhum problema e deve ser um bom religioso porque o espiritismo é uma ciência que vem trazer o estudo desses fenômenos espirituais dessas leis que regem o universo tá certo mas não é pra se tornar uma religião não é pra combater as religiões mas fortalecê-las tá bom então a gente vai dar uma paradinha por aqui pra falar um pouquinho mais o que é que vocês tem alguma pergunta sobre essa parte alguém quer fazer alguma pergunta ficou alguma dúvida não fui muito claro eu vou precisar também trocar a bateria da afirmadora que ela não vai aguentar tanto tempo pois não mas aí em relação aos estudos diferentes das reencarnações de Deus também há a suposição de reencarnação de simponê como é que você vê isso? é tem tem outras 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 especulações tem a reencarnação que se acredita que ele teria sido aquele centurion romano que tem a filha curada por Jesus e vai dizer senhor eu não sou de quem entre em minha casa mas com a palavra meu servo será salvo mostrando a fé e que ele está fazendo uma pesquisa ali ele está confirmando lá que curou e tem essa outra tese também essa anterior eu acho que é de Rochester numa obra que eu não li mas eu já vi essa citação e tem também de Tomé que era aquele apóstolo que era o mais crítico o mais talvez o mais cético e também estudioso Judas era uma porque Judas era judeu mas dos demais Tomé talvez seja o mais criterioso assim a gente apenas pode especular não tem como afirmar com certeza mas eu prefiro achar que ele foi João Batista porque é da época de Jesus então aí excluiria essas outras hipóteses mais alguma pergunta? bom então vamos estudar uma atualidade antes disso eu vou só trocar a bateria da filmadora porque ela não vai aguentar e aí a